É, principalmente a chave do sucesso é a persistência, eu acho. Persistir, não desistir nas dificuldades. Eu saí do interior do Maranhão, fui totoia Maranhão, em 2018, e tenho quatro indicações, hoje eu tenho 24 anos, e eu persisti, não desisti perante as minhas dificuldades. Então, eu gosto de acender essa chama que tem no sonho, eu sempre toco muito bem nesse assunto, de que é possível sim realizar o sonho de vocês, seja qual for. E Adiela, sobre as outras participações que você teve em campeonatos, ficou marcante para a tua carreira e o que te deu mais a sessão? Com a seleção brasileira, foi o Neobit Games, né? Foram dobradinha, foram dois ouros feminino e masculino, que eu estava com outros dois maranhenses, que era Datinha e Bobô. Então, isso foi muito especial, por conta que eu sei o tamanho da representatividade que eu tenho no meu estado. E a gente observa aí, a Adriele está sorvente, feliz da vida, né? Graças a Deus, conseguiu isso aí nessa última competição que ela participou. Está com isso que ela foi a beleza. Conta um pouquinho para a gente dessa competição, né? A importância dessa competição. Dessa competição para o beat soccer. Então, todo ano tem um evento de melhores do mundo no fim da temporada e eu estou quatro anos consecutivos concorrendo ao melhor do mundo. E graças a Deus por eu ter conquistado cinco títulos esse ano, o melhor do mundo veio na Europa. Então, essa conquista é muito importante para nós brasileiros, principalmente para nós maranhenses, as meninas, né? As atletas de beat soccer que sonham um dia a chegar assim como eu no topo. No caso, você estava concorrendo com qual atletas, por exemplo? De qual país, por exemplo? Esse ano eu concorri com uma brasileira e uma espanhola. Bárbara Colodete e André Amiró. É isso aí, gente. É a nossa atleta de ouro aí do beat soccer maranhense para o Brasil e para o mundo aí. Vai receber hoje uma homenagem, né? Aí eu queria que você falasse também da importância do governo do estado estar apoiando, então, a iniciativa pública que vai lá apoiando o beat soccer, né? Essa modalidade que ela já é grandiosa, já tem umas décadas que o beat soccer já é bem desenvolvido. Olha, sem estrutura já estava dando certo e com estrutura só tem a melhorar, né? Fico muito feliz do governo do estado estar apoiando a gente. Espero que continue, seja um apoio contínuo, não pare, né? Porque nós precisamos. E você quer deixar algum destaque aí para a futura geração do beat soccer? Ainda aqui no Maranhão, tem alguma atleta que está se destacando? No caso, algum homem também? Então, nós maranhenses, nós destacamos o mundo pela facilidade que temos de conduzir a bola na areia e somos considerados os melhores do mundo. Que venha realmente o investimento, como está tendo o investimento, e continuar no processo. O processo é rápido, quer dizer, o processo é lento, né? Processo é processo, mas eu tenho certeza que com estrutura nós vamos conseguir colocar mais atletas no mundo. Queria agradecer alguém especial que contribuiu muito para que você chegasse hoje no topo? Deus. Deus e minha família. Foi as pessoas que contribuíram comigo. E agora o governador Carlos Brantão invocamente com o nosso secretário de esporte, Naldi Lopes, farão a entrega de uma homenagem em forma de reconhecimento pelo seu destaque no cenário mundial. Mais uma salva de palmas bem forte para Adriele Rocha. Obrigado. Obrigado.